Aconteceu no Teatro Pedro II o recital Levanta a Vida na Flauta, com o pianista Gustavo Molinari e convidados. Neste recital, foi apresentada a história e a música de Belmasso Pousa Godinho, ilustre, ceresteiro e compositor, que melhor representou a música popular feita na antiga capital do café, Ribeirão Preto, na primeira metade do século XX. Então, a apresentação que a gente está fazendo hoje no Teatro Pedro II já é o resultado final de um trabalho que vem desde a minha tese de mestrado. Eu fiz a minha tese de mestrado sobre a vida do Belmasso Pousa Godinho e eu fiquei apaixonado pela vida dele e pela obra dele. Sonhava, depois de um tempo, poder lançar um livro para que todos pudessem conhecer a vida dele e fazer um show como esse, para que as pessoas pudessem conhecer a música dele também. Que é belíssima e que a gente não pode deixar esquecida. Precisa ser resgatada a todo momento. Ele tem valsas maravilhosas, tangos, chorinhos. E eu consegui reunir tudo isso essa noite para poder apresentar para o nosso público. Belmasso Pousa Godinho também compôs Choro. O Chorinho, como é popularmente chamado, é um autêntico gênero de música popular instrumental brasileira. Belmasso Pousa Godinho é uma figura importantíssima. Ele compôs muitos choros, muitas valsas, músicas mais elaboradas, mais eruditas. Então, é um repertório muito vasto. Você vai apresentar com o seu regional? É com o regional Choros da Casa. Nós somos um coletivo de vários músicos de choro. Então, é com eles que eu vou tocar, vou fazer essa participação especial. Belmasso Pousa Godinho nasceu em Piracicaba, em 27 de maio de 1892. E faleceu em Ribeirão Preto, no dia 21 de fevereiro de 1980. Ele também é o autor do hino do comercial Futebol Clube. Tadeu Donizete, para o Ribeirão Web News. Aplausos 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 Aplausos